Vamos seguindo com o nosso programa, e um homem foi vítima de um roubo durante um evento, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, chega pra gente, trazendo todas as informações sobre esse caso, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá Rodrigo, olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata, muito boa tarde. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das duas horas da madrugada de hoje a vítima, o homem de 28 anos, informando que estava dentro do recinto de exposição, onde está acontecendo as festividades da Expopar, quando em determinado momento, volta da 1h, precisou ir ao banheiro, mas ao notar que estava cheio, dirigiu-se ao lado do palco para urinar. Conforme relata a vítima, ao iniciar o ato, foi surpreendido por um indivíduo que aproximou por trás, o qual apontou algo que ele acredita ser uma arma de fogo, e o suspeito começou a palpar a vítima em busca de objetos, vindo a subtrair um celular Xiaomi Redmi Note 9 de cor preta, uma carteira contendo cartões de crédito e débito de dois bancos diferentes, duas credenciais para a entrada da festa, CNH em nome da vítima, uma aliança de cor prata com descrições externas e escrita, um relógio de prata, pulseira de metal, Tecnos e mais R$ 150,00 em dinheiro. Ainda segundo a vítima, não conseguiu visualizar o indivíduo e suas características físicas, pois a todo momento exigia que o mesmo mantesse o olhar para frente, sabendo informar apenas que se trata de um homem moreno. Perguntado sobre alguém no recinto ter notado que a vítima estava sendo assaltada, este afirmou que não reparou em ninguém, disse que quando terminou ali o fato, procurou a namorada e juntos dirigiram-se à delegacia para registrar a ocorrência.